Boa noite, nesse momento você está aí fazendo sua unha, sem ao menos pensar ou saber que eu poderia estar aqui mesmo em trabalho, pensando em você. Então quero agradecer o carinho, a sua atenção sempre, hoje é dia 12 de outubro de 2017, nem chegou a data do aniversário direito, mas você já fez por lembrar, já se fez presente e isso é muito bom, ser lembrado pelas pessoas, receber atenção e carinho, mesmo que não seja uma data. Você não sabe o quanto me deixou feliz, o quanto eu sou grato, desculpa ainda por estar de barba sujo, estou trabalhando aqui em meio da minha oficina, mas não poderia perder a oportunidade de agradecer tanto a você, a Luciana, a Manu, o Eric, o Sherman, o meu pai, por todos aí desempenharem seu tempo, lembrar de mim e me desejar feliz aniversário. Um beijo, seu irmão que te ama muito, te adoro. Um beijo, seu irmão que te ama muito, meu irmão, o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai,